Música Meu coração pastica, tica-bonte E tem a saudade da manhã Onde o seu matemgo quer enxergar também uma batucada Tica-bonte, tica-bonte É cruzeiro, tica-tica-bonte Com o badeiro, fazendo tica-bonte E para o final de chica-chica-boom, os seis meses cantando chica-chica-boom, 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 chica-chica-boom. Música That's all you've got to say, put your vision away. Chica-chica-pum, chica-chica-pum, chica-chica-pum